O que o senhor vai fazer? Arrancar o meu coração? Comer o meu fígado? Não seja dramático. Você é só uma isca. Que horror. O que aconteceu com as suas costas? Acidente de casta. A pantera estava ferida. E eu me descuidei. Puxa. Quebrei minhas costas em vários lugares. Tiveram que refazer a minha coluna. A operação foi muito dolorosa. Isso aumentou artificialmente a minha força e meus reflexos. Depois que me recuperei, voltei lá e me vinguei com as minhas próprias mãos. Foi fácil. Muito fácil. Fiquei tão poderoso que nenhuma fera me desafiava. Para alguém que vive da emoção da caçada, isso foi uma tragédia. Minha vida acabou até eu saber que o lendário Batman tinha retornado. Batman? Sempre imaginei que o tal do Batman fosse uma alma sem idade, que habitava o maior guerreiro de cada geração. Se esse espírito do Batman existe mesmo, deve representar-me o maior desafio. Então, vamos lá.